A maconha te deixa lenta, a bala deixa agitada A maconha te deixa lenta, a bala deixa agitada Douda, douda, douda pra sentar na vara Douda, douda, douda pra sentar na vara Douda, douda, douda pra sentar na vara Vou trombar a Rafaela lá no baile da quebrada Eu vou trombar a Carol lá no baile da quebrada Dá bala pra elas, que elas vai sentar na vara O urubu vira frango, as quatro da madrugada Acesse e aperte o play, ó Esse é o Henrique, o Tocicano, que não te ilude Anda pra ela, anda A maconha te deixa lenta, a bala deixa agitada A maconha te deixa lenta, a bala deixa agitada Douda, douda, douda pra sentar na vara Douda, douda, douda pra sentar na vara Douda, douda pra sentar na vara Vou trombar a Rafaela lá no baile da quebrada Eu vou trombar a Carol lá no baile da quebrada Dá bala pra elas, que elas vai sentar na vara E dá bala pra elas, que elas vai sentar na vara O urubu vira frango, as quatro da madrugada Dá bala pra elas, que elas vai sentar na vara Tá bala pra elas, que elas vai sentar na vara